Olá mundo, voltei e hoje eu vou contar pra você o que eu achei do filme A Floresta Maldita. Então meus amigos, não teve vídeo ontem porque eu tirei o domingo de folga, porque todo mundo merece um dia pra relaxar um pouquinho e descansar, o que é muito bom. E em maio vai ter vídeo todos os dias, menos no domingo, porque domingo vai ser o dia que eu vou conversar com vocês na comunidade ali, pegar umas dicas, fazer pauta pra semana. E relaxar um pouquinho também, porque eu também mereço. E eu aproveitei meu tempo de folga pra assistir um filme que a gente tinha gravado há algum tempo já na Vivo TV, que o nome é A Floresta Maldita. Eu achei muito legal porque falava sobre a floresta Okigahara, que se você não sabe, eu gravei um vídeo aqui pro canal falando. E ela, na verdade, é uma floresta que fica no Monte Fuji, onde as pessoas vão pra se suicidar. A cultura japonesa acredita que lá existem demônios mitológicos que levam as pessoas que têm tristeza no coração a cometerem suicídio. E realmente, existem muitos e muitos corpos pendurados pelo pescoço nas árvores de lá. E se você quer conhecer um pouquinho mais dessa história, clica aqui no card acima que você vai ver o vídeo completo, que ficou bem legal. Então, a ideia era bem legal. Vamos fazer um filme sobre a Okigahara. Vamos mostrar a Floresta dos Suicidas. E o enredo é o seguinte. Existe uma moça chamada Sarah, que ela tem uma irmã gêmea. E ela diz que como elas são gêmeas e dentes, que ela sente a presença uma da outra. Só que essa irmã dela desapareceu. Faz dois, três dias que ninguém fala com ela. E as autoridades locais dizem que viram ela entrando na Floresta Okigahara. Logo, eles acreditam que ela se suicidou e eles não encontram o corpo, tem que parar com as buscas. Porque afinal, a Floresta é muito grande e é assim que funciona. Se uma pessoa entra na Okigahara e desaparece depois de dois, três dias, eles consideram que essa pessoa faleceu. Ao menos é assim no filme. Só que como elas eram gêmeas idênticas e a Sarah acredita que ela sente a presença da irmã, ela vai atrás dela numa missão maluca pra procurar ela dentro da Floresta. Porque ela acredita que como elas são irmãs gêmeas idênticas, ela vai sentir e vai localizar e vai dar um jeito. Então ela vai pro Japão, pesquisa um monte sobre a Okigahara, fica num hotel próximo, acaba conhecendo um cara. E uma série de clichês começa a acontecer. Os sustos são fracos, não espere um filme com sustos muito fortes, pelo menos eu achei todos muito previsíveis. E eu achei muito lento o decorrer da história, muito devagar, a coisa não se desenvolve. Apesar de que existem coisas que eu achei bem interessantes. Porque assim, eles brincam muito com essa coisa de que o demônio de a Okigahara tá brincando com a mente dela quando ela tá dentro da Floresta. fazendo com que ela acredite que o acompanhante dela, o rapaz que foi junto, daqui a pouco não é, o que ela espera que seja, ou será que ele é, fica dando aquela dúvida. E a gente fica intrigado o filme inteiro pra saber o que que tá acontecendo. Tanto que eu e o Dudu elaboramos várias teorias mirabolantes sobre como seria o final. Então eu acho que essa ideia de apelar pra imaginação e trazer essa dúvida pra cabeça da gente, eu achei muito legal. Só que o filme inteiro parece que o diretor não tem muita criatividade. Parece que ele fez um copilado de todos os filmes de terror que ele assistiu na vida e tentou trazer um pouquinho de cada um. Então o que aconteceu foi que os sustos ficaram previsíveis, a história acaba ficando lenta e difícil de agarrar, difícil de pegar. Tudo é meio previsível, meio chato, sabe? Não achei tão legal. A atuação da menina até é bem legal, ela é uma baita atriz, inclusive ela fez Game of Thrones. Eu não me recordo agora o nome da atriz, só um momento. Natalie Dorner, ela fez Game of Thrones, então enfim, ela é uma boa atriz e ela traz uma interpretação bem legal. Inclusive a gente consegue ver bem a diferença dela pra ir uma gêmea dela nos flashbacks e enfim, não vou dar spoiler. Só que o filme inteiro parece que o diretor ele é inexperiente, parece que o diretor não sabe o que ele tá fazendo ou como é que ele vai posicionar as coisas e fazer a história andar. E pesquisando eu descobri que o diretor desse filme é Jason Zada e esse foi o primeiro filme que ele dirigiu. Então isso acho que justifica todas essas coisas que a gente sentiu de que era tudo muito previsível e muito clichê. Que era tudo muito igual a muitas coisas que a gente já viu, não tem nada muito inovador. E como a temática era muito interessante, era uma coisa legal, que podia ter sido muito bem explorada, a gente acaba frustrado. O final do filme nos frustra muito, sério, muito. Eu fiquei muito frustrada com o final do filme, porque é como eu disse, Alca Gahara é um lugar assim, que ele é místico, ele é misterioso, ele teria muitas coisas pra se fazer, que não foram feitas. E as coisas que foram feitas foram mal feitas, não foi tão legal. E no final tudo amarra de um jeito que não faz nenhum sentido. Quer dizer, faz sentido com a linha da história, mas poderia ter sido muito, muito, muito melhor. Então, eu achei o filme interessante, eu achei ele legal, assim, deu pra matar um tempo, curtiu o domingo. Mas não foi um filme de terror, nossa, você precisa assistir esse filme. Não, foi um filme de terror, ah, você não tem o que fazer, então assiste o filme, é legalzinho. Você vai ver Alca Gahara, vai ver umas coisas diferentes, então é legal. Mas não é um filme que eu tenha visto assim e pensado, nossa, esse é o filme de terror do ano. Não, achei ele um pouco fraco, realmente meio fraco. E o vídeo de hoje ficar por aqui, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar nos comentários se você já viu esse filme, ou se você ficou curioso, ou se você realmente não quer ver esse filme depois do review que eu fiz. Não esqueça também de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, de deixar o seu like e de comentar também sugestões de vídeos pra gravarmos nessa semana. Porque lembre-se, de segunda a sábado, aqui no Te Conto tem vídeo todos os dias à meia-noite. E até amanhã. Fui! E vá dormir!